Foi alvo de muita crítica, inclusive eu gostaria de convidar os comentaristas da PAN, Felipe Bueno nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista e Paulo Pozonove de forma remota falando direto de Curitiba. Eu vou começar com você, Felipe. A gente está observando essa movimentação no fim de ano, já tinha essa expectativa do aumento do número de casos, a discussão sobre vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Essa consulta pública agora, ela foi alvo de críticas, mas para você, nós estamos andando a passos de tartaruga ou a passos normais? Boa tarde, William. Boa tarde, Paulo também. Todo mundo que está nos acompanhando. Sim, poderíamos estar andando mais rápido, poderíamos estar nos antecipando. Eu tenho falado isso há semanas, né? Quando houve autorização? Primeiro falando especificamente da questão das crianças de 5 a 11 anos. Quando a Anvisa autorizou, quando a Anvisa informou o Ministério da Saúde, o governo federal como um todo, de que as vacinas estavam autorizadas para essa faixa etária e enunciou as regras para que essa vacinação se desse, mesmo com a ideia da consulta pública, que não serve, não servirá para nada, o governo poderia ter se antecipado, porque há, como eu disse, uma série de preparativos que devem ser feitos e agora nós vamos começar do zero. Agora, um ponto importante, William, que você colocou mais cedo, quando você falou da importância dos dados, os dados para fazer política pública, os números para combater a Covid-19, para combater o coronavírus. Tudo indica, a ciência tem mostrado que a Omicron será, há uma grande chance de ser a variante determinante, a variante predominante nas próximas semanas, nos próximos meses. Me chamou a atenção um dado trazido pelo Matheus do Rio de Janeiro. O Universo X de testes, que deve ter aumentado a tendência que aumente nos próximos dias, justamente por causa dessa virada, o resultado de contaminados era 1% e passou a 13% no período de uma semana, 10 dias no máximo, né? Vale dizer, a ciência tem mostrado que a Omicron potencialmente é menos perigosa, mas é mais potente no âmbito da contaminação. Então, há que se ficar alerta, sim, com relação ao que vem por aí. Bom, e atenção, eu acabei de falar com a nossa repórter, a Paola Cuenca, e ela me passa a seguinte informação sobre a observação que eu fiz da não atualização desses dados no portal coronavírus, que é o covid.saude.gov.br. Isso pode ser reflexo justamente daquele ataque de hackers que nós tivemos nos dados do SUS. Essa informação que ela passou já está cobrando mais explicações ao Ministério da Saúde e a agilidade da equipe Jovem Pan em Brasília. Paulo Pouzonove, nós temos agora um meio de campo muito difícil, porque as pessoas podem analisar a imprensa como alarmista ou realista, porque está na hora da gente enfrentar. Se nós estamos realmente tendo esse aumento de casos, dependendo do tamanho dessa curva, nós precisamos acompanhar e precisamos cobrar. Boa tarde, William. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo. É, William, mas assim, uma coisa que me chama a atenção em todas as matérias sobre o aumento de casos da variante Ômicron é a existência de casos leves, na sua imensíssima maioria. É uma curva aí ascendente, mas muito diferente lá do último pico que a gente teve dessa pandemia, porque os casos naquela época representavam aí um potencial de mortes muito maior do que o da variante Ômicron. Eu fico bastante receoso, eu não quero, William, pensar, cogitar a ideia da gente viver uma pandemia permanente, porque novas variantes surgirão, novos surtos, haverá novos picos de casos, todos os especialistas que já deram entrevista aqui na Jovem Pan mesmo, já falaram que a tendência do vírus é se tornar realmente mais transmissível e menos letal. E aí, será que a gente vai optar por esse medo constante, medo de casos leves? A gente vai fechar tudo, a gente vai desistir de viver, de comemorar, de se aglomerar, por que não? Então, por conta desse medo de casos leves, aí será que a gente não vai confiar, de fato, no potencial atenuante das vacinas, né, para evitar que as pessoas morram? Essas são as dúvidas que pairam sobre a minha cabeça. Eu não gosto de imaginar, William, que no comecinho de 2023, a gente esteja aqui comentando, além de comentar o resultado das eleições, a posse ou de Bolsonaro ou de outro nome, eu não quero me imaginar comentando aqui a variante ômega, de repente, a obrigatoriedade ou não da sexta dose da vacina e, novamente, esse tipo de notícia, faltando exames, testes, realmente o meu temor agora é de que tenha se criado esse ambiente de pandemia permanente, William. Vou fazer uma pergunta para você e outra para o Felipe, a mesma pergunta para os dois. Os senhores foram, nos últimos dias, a algum tipo de hospital de emergência, UBS, UPA, enfim, algum tipo de sistema público? Você foi, Pouso Nove? Não, público não, privado eu fui. Foi. Qual foi a sua percepção no privado? Estava vazio ou cheio? Não, estava vazio e, curiosamente, havia um casal lá reclamando que fez exame de Covid, deu negativo, mas eles estavam com sintomas ainda e eles estavam reclamando. Isso era quatro horas da manhã, de uma segunda para terça-feira. Felipe Bueno, a última experiência foi no posto de saúde para tomar dose de reforço, aqui em São Paulo, capital, por volta de 30 de novembro, pouca fila. O que acontece com a imprensa, com os nossos colegas que estão em campo, principalmente a garotada que está na rua fazendo reportagens? Eles começam a dizer, olha, a gente está vendo muita gente nos hospitais. As UBSs começam a apresentar um aumento de público. Isso é normal nesse período do ano? Em função das festas de Réveillon, a gente sempre espera os problemas que as pessoas têm, bebem demais, enfim, acidentes. Mas o que a gente está percebendo, em função da presença da H3N2 e da Omicron, as pessoas com sintomas gripais estão indo buscar e precisam ir buscar até para testar, para saber se tem uma coisa ou se tem outra. Nós acabamos de falar que o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro disse que é raro você ter a fluorona, ou seja, a contaminação pelos dois ao mesmo tempo, a Omicron ou a gripe. E aí, Felipe, partindo do princípio do que o Pouzonove falou, dessa coisa da gente aprender a conviver com o vírus, Se nós temos um grande número de casos, isso não vai sobrecarregar o sistema de saúde brasileiro? Isso não vai atrapalhar o atendimento? Essas crises respiratórias, por mais que isso não apresente, como o Paulo falou, uma taxa de letalidade alta, mas isso vai sobrecarregar o sistema e pode comprometer, sim, com as pessoas que precisarem de um atendimento mais severo, enfim, ou mais especializado? Eu vou fazer uma generalização aqui, podem me criticar, tá? Mas é a cara do Brasil você passar o Réveillon em festa, passar o Natal em festa e pensar assim, ah, depois eu vejo, depois eu faço o teste, depois eu tomo vacina contra a gripe, qualquer coisa que seja. Vamos lembrar que no meio do ano, quando começou a temporada de vacinação contra a gripe, as metas não foram atingidas, porque muita gente simplesmente ignorou a existência da campanha ou a existência da vacina. Olha que coisa maluca. Hoje, muita gente está indo atrás de uma vacina que não serve para essa variação do vírus da gripe, que é o H3N2, é uma vacina feita para o H1N1. Então, já tem aí um exemplo da irracionalidade de um grande contingente da população. Agora, eu concordo, assim como tantos outros vírus, nós vamos ter que conviver e vamos conviver. Não é uma questão de escolha, né? Nós vamos conviver com outras variantes que vão ser mais ou igualmente, com mais ou menos potencial de contaminação e, felizmente, tudo indica, menos letais. E a gente tem que largar esse medo, sim, né? Porque o medo transforma as pessoas em irracionais a ponto de fazer isso que eu acabei de descrever. Agora, o nosso papel é, eu falei isso ontem aqui na programação do Jovem Pan News, trazer essa informação, divulgar essa informação e dar subsídio para que as pessoas possam pensar, possam ter espírito crítico, que é uma coisa que, de certa maneira, está faltando. Paulo, eu vou passar a palavra para você, mas já, já eu posso interromper, porque eu vou ter um chamado urgente. São Paulo só estão disponibilizando esse chamado. É uma notícia importante que vai chegar na Jovem Pan. Paulo Pozzonove, isso que o Felipe falou é uma coisa muito importante a gente observar, porque quando o vírus surgiu e a gente começou a falar nele na China, nós ainda compramos a briga e topamos fazer um carnaval. É, mas é logo que o vírus surgiu lá na China, já começaram a surgir também notícias, né? De que havia a possibilidade de controlar essa pandemia. Me parece que esse sonho, né? Na verdade, se revelou aí uma utopia autoritária, tomou conta da maioria das autoridades do mundo ocidental também, que se acharam capazes de dominar, de controlar por meio da força, de resolver essa pandemia por meio da força, com lockdowns, com obrigatoriedade de máscara, né? Houve cidades aí na Europa.